Eri, conta pra gente o que que tu vai aprontar em O Figurante. O Figurante é a história de um figurante, né, que é universal, né, o figurante tem tudo quanto é parte do mundo. Esse figurante quer uma oportunidade, só que ele não tá preparado pra oportunidade, então ele vai atrapalhar uma gravação de uma novela, porque ele quer ajudar, ele quer participar, e como não tá preparado, o figurante não fala. Quem é você? É um sitcom, vocês com toda certeza vão se divertir muito, porque tem um elenco maravilhoso, Angelina Muniz, Bem-vindo Siqueira, José Peoristânio, Pérola Faria, Inês Galvão, direção-geral Ivan Zetel. É uma comédia muito bacana. Vocês vão ver. Era hoje, 10h30 da noite, aqui na Record TV, tem O Figurante. Vocês não podem perder, é uma comédia muito legal, um sitcom show de bola.